Cinco anos de sucesso e tradição Eu sou a artilíaca dessa história Sessenta e três ambições da memória Sou pioneiro campeão Só agora o tempo é o amor do canção Essa é minha memória História de um povo meu de quem contou E uma cidade transformou Foi alegre e cantou Que мешou o povo meu de quem contou E uma cidade transformou Outdos dos pecados E uma cidade transformou Só comum roçado, cego, sanguPR A cidade transformou Na cidade transformou E uma cidade transformou A crise transformou E uma cidade transformou E agora vem lá Oh já tinha, ele está com uma boa recompensa Sim o desenho Sim o desenho da Marcos Souza É intercreditação do Aron ahh É a notícia do desenho Muito bem Sim o ar Sim o ar é suje É a bateria o nosso exército Sim, bora a bateria Sim, bora a bateria Sim, bora a bateria Sim, bora a bateria Programa multimídia diretamente de Vaz e Alegre Grande cobertura em toda a região do Cariri E aqui ao meu lado o prefeito Vanderlei Freire Vanderlei, uma satisfação tê-lo no programa multimídia Uma linda festa, não é? Uma linda festa, Vanderlei É uma maravilhosa festa Vaz e Alegre tem realmente Uma parte cultural muito forte O Carnaval de Vaz e Alegre Já é referência em todo o estado do Ceará E esse ano especial Em estar completando a nossa escola de samba Unisor do Estado de Dentro Que é uma escola criada por agricultores E é um ano muito especial Por estar completando 50 anos Vaz e Alegre tem um reconhecimento Tem um agradecimento E o momento, o nosso Carnaval Está muito forte Nós temos já Um reconhecimento de todos os visitantes De todos os vazarenses Que estamos vendo Que cada ano o nosso Carnaval Se fortalece E se fica como das maiores atrações No interior do estado do Ceará O prefeito E grandes atrações Não é esse ano? Coesa e Safadão Ítalo e Reno Hoje Grandes atrações E Reno Real Os caras de safada E se Deus quiser Iremos trabalhar Para que o próximo ano Nós possamos ter Muito mais atrações A nível nacional Então O meu compromisso De um trabalho Que já vem sendo feito É de cada vez mais Fazer com que o nosso Carnaval Tenha realmente essa referência E se fique como um grande evento Do interior do nosso estado Prefeito Porque aumentam aí As divisas, não é? Movimenta toda a economia da cidade É Então investimento A gente está vendo uma destiagem Mas no caso de Vazalega Que é um Carnaval Que já é de conhecimento Em toda a região Todo o estado Que é um Carnaval Que traz No final de tudo É divisas Traz dinheiro Aquece o mercado Nós recebemos aqui Na praça Ontem No primeiro dia Mais de 30 mil furiões Então isso deixa Para o pipoqueiro Deixa para o barraqueiro Deixa para pousadas Deixa enfim Uma renda para o município Nós não temos nenhum motivo Para não fazer esse Carnaval Porque termina Realmente Uma economia forte Dentro do nosso mercado Dentro da nossa Vazalega Prefeito A gente quer parabenizar O senhor Por esse Carnaval E desejar Uma boa festa Só está no começo Obrigado A festa vai ser maravilhosa Mudamos o esquema de segurança Temos muitos 40 homens Policiais Do batalhão Da polícia militar Temos 50 Seguranças Contratadas Temos todo um esquema Uma estrutura muito grande Não tenho dúvida Que nós vamos sair Se Deus quiser Em paz E esse evento Só vai mais Se fortalecer Se Deus quiser Prefeito Muito obrigado Sucesso Muito obrigado Sucesso Obrigado a vocês Fique ligadinho O programa multimídia Diretamente de Vaz e Alegre Para você Não saia de casa Não durma não Tem muito Para você Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Eu sou a filha da vitória, mas eu sou a filha da vitória E ao meu lado os puxadores do samba, aqui da Exurde, que completa 50 anos Aqui o Gabriel e aqui o Manuel, mas não é dupla caipira-sertaneja não, né Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, é por coincidência mesmo, eu estava cantando samba juntamente com o Manel Aí deu no que deu, Manel, Gabriel, Gabriel, Manel E é muito legal participar dessa história, não é? 50 anos Muito bom, muito bom, a felicidade é enorme, sempre um prazer estar aqui com os meninos aqui, bom demais É isso aí, vou falar com o Manuel agora, tudo bem, Manuel? Beleza, tudo bem Parabéns, viu? Está muito legal a escola Muito obrigado, muito obrigado E é uma coisa que emociona, né? 50 anos, Manuel, de tradição Graças a Deus, a gente está de parabéns Gostaria de agradecer a toda a turma que faz alegre, que sempre está juntinho da gente A todo o pessoal que contribuiu com a gente Ao Mestre Jovem, nessa bateria linda, maravilhosa Aos 50 anos de Exurde, a gente só está de parabéns Eu tenho que agradecer a todos vocês O pessoal da imprensa e a todo que participaram juntinho dessa festa com a gente Muito bom, e agora aqui os dois vão cantar um pouquinho Aqui do samba enredo, vamos lá Maravilha, maravilha Obrigado, Gabriel Obrigado, Manuel Fique ligado, programa multimídia Diretamente de Vaz e Alegre Pra você Música Música Música